Qual é? Podemos fazer coisa melhor do que isso hoje. A gente tem tempo. A gente tem muito tempo. Acha que ela tá ali? É, eu tenho um palpite que ela tá ali. Provavelmente é a caminhonete do amor. Vamos nessa. Você fala dessa vez? Não sei. Quem será que tá com ela? Cinco pratos com o meu médico. Cinco pratos com o advogado. Fechado. Fechado. E você abre. Falou. E, Chish, não tá sudo demais pra estar trabalhando? Ah, qual é, Michael? Só estou tentando ganhar o meu dinheiro. Vai dar umas voltinhas no quarteirão que eu prometo que te dão um presentinho depois. Se eu não fosse da polícia até que aceitaria. Mas eu sou e você sabe muito bem o que eu tenho que fazer. Ah, Michael. Ah, Michael. Ah! 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 Vamos lá. Meu nome é Devon e você matou meu irmão. Diga boa noite, James.